Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Seguinte, eu tenho aqui um verdade ou mentira sobre fatos da sua vida, que você vai responder ao vivo, dizendo o que é mentira e o que é verdade. Cara, tô com medo disso aqui. Pra gente te conhecer um pouco melhor, tá bom? A tua galera tá assistindo ali, falando, vamos ver as intimidades de Tiago Negro. Ó, a gente sabe que você tem uma carteira que é um livro aberto, né? E a tua vida chega a ser um livro aberto na internet ou tem muita coisa que você poupa, assim? Cara, 90% aberto. É. Mas o 10% é... Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter privacidade. Sei lá, vamos descobrir. Não sei, cara. Vamos descobrir agora. Vamos lá. Verdade ou mentira que o primo rico... Gasta muito dinheiro com coisas que não precisa? Isso é uma verdade ou uma mentira? Cara, é verdade. É verdade? É muito verdade. Você esperava que não, né? É muito verdade. Eu gasto muito dinheiro com coisas que eu não preciso. Você tem aquelas coleção de bonequinho com a cabeça grande. É. Eu sei. O Funko Pop. Funko Pop. Funko Mini. Não, mas é que qual que é a parada? É uma burrice, eu acho. Ou uma ignorância. É você pegar e falar, não, não, mas você não pode gastar em coisa que você não precisa. Isso é idiotice. Porque você ganha dinheiro pra isso. Pra você fazer o que você quer, o que te dá prazer. O problema é você fazer isso quando você não pode. Quando você não tem, né? Eu posso, porra, eu não vou fazer isso. Eu não vou comer num lugar legal porque eu vou gastar demais. Eu não vou comprar uma estátua que eu sou fã. Não, cara, entendeu? Então eu gasto pra caramba, assim, muito. Proporcionalmente eu gasto menos que os outros. Mas em valores absolutos eu gasto pra caramba, assim. Mas tem umas coisas que dão retorno muito massa. Por exemplo, eu não sei se na infância de você se jogar um videogame, assim, mas... Joga até hoje. Sim, joga. Isso, eu amo. Olha só, eu jogava muito Zelda, por exemplo, Pokémon. E aí eu comprei umas fitas lacradas. Lacradas, se nunca foram abertas. E aí tem uma empresa que ela lacra isso daqui pra ela conservar o estado dela. Eu comprei uma fita do Pokémon azul, lacrada, por 300 dólares. Hoje ela tá custando 30 mil dólares. Uau. É. Só que o dólar subiu. Então, assim, hoje daqui vale, assim, de 150 mil reais até 400 mil reais. E eu paguei na época uns mil reais no máximo, entendeu? Mas você tem vontade de guardar isso pra valorizar mais? Ou você acha que em algum momento você vai vender isso pra lucrar? Cara, eu acho que não vou vender isso, não. De verdade. Mas aí eu comprei vários. Comprei Pokémon azul, yellow, Zelda, um monte de coisa. Então, assim, no final das contas, eu ganhei grana gastando nisso, entendeu? Mas, pô, eu gasto pra caramba. Isso me deixa mal feliz. Por que eu não deixaria, entendeu? Você acredita nisso do ciclo do dinheiro, né? Que pra você ganhar, você precisa gastar pra poder estar fazendo ele circular? Eu acho, não necessariamente nesse ciclo, mas eu acredito em você ser leve em relação a isso. Porque aí tem aquela coisa que o pessoal fala de pensamento de abundância, escassez, né? Quando você pensa, não, não posso gastar nada e tal, você acaba trazendo realmente muita restrição pra sua vida. E você acaba trazendo restrição pro lado de ganhar dinheiro também. Eu sou um cara totalmente, porra, aberto, tanto pra ganhar quanto pra gastar, né? Mas eu tinha uma fase na minha vida que eu me restringi pra poder sair do buraco, né? Eu acho que tem um momento na sua vida que, cara, você tem que escolher se você quer parecer rico ou você quer ser rico, né? Caraca, o Anabio, né? Aquele Anabio que ele tem o carro, tem tudo, mas tudo financiado e ele não tem nada, no fim. Não tem nada. Aí é o que eu chamo de, assim, o dinheiro é a máscara da riqueza. Porque, porra, você tá aqui numa foto na bolita no Instagram, você tem um carrão só financiado, uma casa, não sei como, mas você não tem nada. É uma máscara, né? E em algum momento cai. Então, eu pareci humilde por algum tempo pra hoje eu poder ter minha liberdade. Tem gente que prefere parecer rico por toda a sua vida. Aí chega lá na frente e fala, fudeu, não tenho mais tempo, entendeu? Então, é legal você decidir isso o mais cedo possível, senão chega uma hora que o tempo acaba, né? Caraca, e o bem mais valioso é o tempo. É o tempo, cara. É a maior riqueza, né? Vou passar um insight de tempo muito foda. Perguntar pra mim assim, o que é dinheiro? Aí eu refleti pra caramba, eu falei, dinheiro é tempo. Olha só, vamos imaginar que, sei lá, você ganha 3 mil reais por mês, tá? Aí você gasta 2.500 reais por mês. Sobra 500 reais. Aí você trabalha 250 horas por mês. Pô, na verdade você ganha 2 reais por hora, certo? 500 reais, 250 horas, dá 2 reais por hora. Aí, quando você vai comprar um negócio, você não vai olhar pra quando você gasta em dinheiro. Tipo, essa caneca aqui, você não vai olhar pra ela e é 20 reais. Você vai olhar e falar, eu vou pagar 10 horas de trabalho nessa caneca e não 20 reais. Só que aí você leva isso pra outras coisas. Tipo, vou comprar um carro, vou pagar mil horas nesse carro. Vou pagar 10 mil horas nesse apartamento. O foda é, as pessoas, elas compram um carro que vale, sei lá, mil horas, por exemplo, só que elas pagam 3 mil horas no carro. Então elas pegam um negócio que vale mil e pagam 3 mil horas. E elas fazem isso na vida inteira delas. Elas se alavancam o tempo todo e se endividam. E elas começam a vender o tempo delas, não hoje, no futuro. Só que chega uma hora que elas não têm mais tempo pra vender. E elas vão morrer fodidas. Igual a maioria do Brasil. O Brasil tá inteiro endividado, né? Isso que é uma loucura. Mas o problema não é a dívida. O problema é a qualidade da dívida. Isso que é o foda. Porque hoje no Brasil tem mais de 60% das pessoas endividadas. Mas nos Estados Unidos também. Não sei se é 60%, mas é muita gente também. Só que a dívida lá é muito baixa. É uma dívida de qualidade na maioria das vezes. É o leasing do carro, que todo ano ele troca, pega um novo. Você vai pegar uma casa lá, uma taxa quase zero, entendeu? Por isso que lá, às vezes, nem vale a pena se alugar. Aqui, se você vai pegar uma taxa, alguma coisa, você vai pagar uma puta grana, entendeu? Lá você tem dívida e vive bem, praticamente. E aqui, eu vejo que muitas pessoas deixam de ter que, às vezes, comer pra poder pagar a conta, de deixar de fazer alguma coisa. E lá, eu sinto que eles conseguem ainda controlar um pouco isso. Os números mostram que sim. Mostram que sim, né? Mas é isso, cara. A mensagem aqui é... Porra, não vende uma hora sua no futuro, sabe? É isso, senão você tá ferrado. Vende a sua hora presente. É, assim, vive conforme o que você pode. Então, ele falou que ele era Gastão. Tudo isso que ele... Não, eu não era. Eu sou Gastão. Eu sou Gastão. Próxima verdade ou mentira do Primo Rico. Mas que eu posso. Não vamos não esquecer disso. Boa. Se puder, eu ia perguntar outra coisa. É um pouco mais fácil, né? Eu ia perguntar outra coisa. Caramba. Tem uma, mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me ajuda. Todo dinheiro que eu ganhei, eu não sou um cara absolutamente assim, que posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando, entendeu? Essa coisa de ficar confiando muito no que vai render, no que não vai render. Eu sempre falo pra mulher que mexe no meu dinheiro, eu falo assim, eu só não quero perder. Porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade. Mas essa é a melhor maneira de ficar rico? Não. Com certeza não é. Cara, não é porque... Assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro. Investir não enriquece. Investir não enriquece. Vai ter gente agora que vai falar, você está maluco, é claro que enriquece. E sim, existe uma exceção. E pra essas pessoas que são a exceção, o investimento pode enriquecer. Mas a via de regra não enriquece. O dinheiro multiplica o patrimônio que você construiu, que veio do trabalho. Então assim, de uma forma geral, quando você trabalha, você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. É um dinheiro que vai entrar na sua conta, seja por salário, por lucro, de alguma forma entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta. E você tem que gerenciar isso através das suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta pra sobreviver, manter a sua família, é o que você vai usar pra investir. E o investimento vai multiplicar isso. E aí que você vai ficar rico? Não. Mas então o que? Você falou que o trabalho não deixa rico, nem o investimento deixa rico. O que deixa rico? Eu disse que investir não deixa rico. Investir, ele acelera o processo pra você chegar lá. O que enriquece é você ganhar dinheiro. Mas então você concorda comigo? Eu te perguntei, trabalhar, minha teoria é que o trabalho enriquece. Sim, você perguntou se investir deixa rico. Não, eu perguntei se trabalhar deixa rico. Não, eu tô viajando. Eu tô viajando, Kaique. Não. Tô. Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico. É, 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 é o que eu te falei. Pra mim não é o investimento que vai te deixar rico, é o trabalho. Tem razão. Então sim, o investimento não deixa rico, é o trabalho. Ou seja, eu podia estar dando curso desta merda ganhando um puta dinheiro. Com certeza, com certeza. Assim, se puder, eu ia perguntar outra coisa. Pô, é uma coisa mais fácil, né? Eu ia perguntar outra coisa. Caramba. Tem uma, mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me ajuda. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu não sou um cara absolutamente assim, posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando, entendeu? Essa coisa de ficar confiando muito no que vai render, no que não vai render. Eu sempre falo pra mulher que mexe no meu dinheiro, eu falo assim, eu só não quero perder. Porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade. Mas essa é a melhor maneira de ficar rico? Não. Com certeza não é. Cara, não é porque, assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro, investir não enriquece. Investir não enriquece. Vai ter gente agora que vai falar, você está maluco, é claro que enriquece. E sim, existe uma exceção e para essas pessoas que são a exceção, o investimento pode enriquecer. Mas a via de regra não enriquece. O dinheiro multiplica o patrimônio que você construiu, que veio do trabalho. Então, assim, de uma forma geral, quando você trabalha, você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. É um dinheiro que vai entrar na sua conta.